Casando apostas E vocês fazem aposta Tem aqui umas fichinhas As verdes pra vocês Vermelhinhas E aí faz aposta Quanto você acha Que você vai Vou acertar Porque eu sei Que ela já fingiu Aposto 20 Aposto Todo mundo tem 30 fichas Tem que apostar sempre Tá bom? Vou começar perguntando então Pra vocês Homens Virem de costas Pra não ter reaçãozinha Não ter a caruda reagindo Eu nunca apresentei Uma ex Dizendo que era só uma amiga Já anotaram as respostas aí Você aposta quanto no chulapa? Eu vou matar ele Você acha que ele já fez isso? Não pode mexer em mais, hein? Quanto você aposta? Eu aposto 7 7 fichinhas 7 fichinhas Que ele já apresentou É isso? Você aposta quantos? 10 10? Eita, rapaz Você aposta 10 Achando que o quê? Que sim Que ele já apresentou Fingindo que era uma amiga E na verdade Não é isso? É Vamos ver Virem de frente, meninos André Hum, amor Nunca É mentira É mentira E você, Luiz, já? Nunca Tá vendo? Nesse programa Eles querendo fazer uma coisa bonita E vocês sendo sinceros Aí, ó O perdeu Foi o verdinho Foi pro vermelhinho O vermelhinho foi pro verdinho Verdei menos Bom, vamos lá Próxima pergunta agora pra vocês Vira de costas Oi Eu nunca tive preguiça De sair com a família Do meu marido Elas já tiveram Não, anota aí O que vocês acham Que é a resposta Não, pode ficar de frente Ó, apagadorzinha Se quiser Quanto você aposta, André? Vamos tentar recuperar, né? Quanto? Sete Sete Setezinho Setezinho o quê? Que o quê? Que nunca Nunca É Nunca E você, aposta quanto? Aposto dez Dez? Eita, tá indo bem Aposta dez que o quê? Que Que ela já Teve preguiça de sair com a família? Vamos ver Vira aí, meninas Já teve Ganhou Você tá bem, amor Eu gosto Da minha sogra Do meu cunhado Mas é a questão De preguiça mesmo É preguiça Tá vendo? Vai que cola É E você? É preguiça também Às vezes É Sogra É complicado É Não queria dizer nada Não tem gente ganhando Virem de costas Vou fazer uma pergunta Pra vocês responderem No próximo bloco Perguntar pra ele Eles É Eu nunca menti Dizendo que uma amiga Da minha mulher Era feia Pra ela não ficar com ciúmes Você aposta quanto? Eu aposto Tudo que tem aí Tudo que tem aqui Que é o quê, hein? Três, seis, nove, dez Onze Isso E você? Tudo também Tudo também Isso, é muita confiança Pode ser a última rodada Minha gente Virem, virem homens Qual que é a resposta De vocês? Eu acho que não Que quando as minhas amigas São bonitas Ele fala Fulana é bonita Ele não mente Ele não mente Você respondeu o quê? É bonita Que já Hoje vai ter briga com essa farmacêutica Vai falar várias amigas que são bonitas Ele tá mentindo Olha aí Aí já não é comigo É o jogo, amor É a cerveja Tá errado E você? Eu mudei nunca Nunca, né? Amor Viramos Que bonitinho Vence o casal Eu quero agradecer a presença de vocês Já pedi desculpas por esse casamento Que hoje vai ter uma... Alguém vai dormir no sofá, certeza Não, tá tranquilo Por mais agradecer E ó Se tiver uma segunda chamada Fica atento Porque de repente Imagina Eu que agradeço vocês virem aqui De verdade Obrigadíssimo Boa sorte aí Que se tiver uma segunda chamada De Power Camp De repente são vocês que estão lá Tá certo? Minha gente Esse foi o programa do Bochá Pedra Letícia Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto